A nossa intimidade tem que ser bem protegida. É nessas horas que Dermogine é fundamental. Dermogine é um sabonete íntimo que equilibra o pH vaginal, ajudando a fortalecer as defesas naturais da região íntima. Diferente de todos os sabonetes íntimos, Dermogine, além de proteger, ainda tem ação hidratante, pois contém aloe vera e proteína de soja. Proteja diariamente a sua intimidade com Dermogine.